Hum, você te dublou do Jerak? Sim. Que bom estar frente a frente com você. A minha vingança maior é enfiar essa flecha bem no centro do teu cu. Ah, é? Está com raivinha? Só porque enfiei uma espada no teu rabo? Estou com muita raiva, seu fila da puta. Você se lembra o que você fez comigo, fila da puta do caralho? Quantos metros tinha a espada? Três metros.